E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá meus amigos, continuando aqui esse processo de pensamento, de reflexão que está acontecendo nas duas famílias. Olha a oportunidade, mesmo porque o planejamento reencarnatório que o Félix, que esse mentor, organizou, foi justamente em cima dessas duas famílias. Então, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, o programa reencarnatório envolve essas duas. Toda essa confusão que está acontecendo, todo esse sofrimento que está acontecendo, não estava no planejamento reencarnatório. Isto é a coisa que a gente mais assim tem que pensar nesse livro e estudar, entender tormentos voluntários no Evangelho. Para a gente perceber que a maioria das nossas dores não estão no planejamento reencarnatório. Somos nós, afobados, precipitados, mesquinhos, materialistas, que vamos nos enrolando cada vez mais, interesseiros. Então, nós precisamos identificar em nós, onde, quando, a quantidade que nós somos interesseiros, materialistas, mentirosos, que gostamos de fazer jogos psicológicos, que somos egoístas, a gente precisa fazer essa avaliação para a gente acabar com isso. Porque o Cláudio, você vê, o Cláudio, que era um camarada que todo mundo odiava até esse capítulo, ele era a pessoa mais odiada. O Cláudio, imagina, o Cláudio era aquele cara que queria abusar sexualmente da filha dele, que bebia um camarada, é o famoso, nojento. Ninguém suportava ele. Foi o primeiro a fazer a reflexão e a mudar a sua conduta. O primeiro. Numa noite de dor, né? Numa noite de dor em que ele não conseguiu dormir, ficou até duas horas da manhã ali no Evangelho. Quer dizer, como é que a dor funciona de forma diferente para cada um? Exatamente. Isso fazendo com que a gente nunca mais, a gente dê o diagnóstico de que fulano não tem jeito. O fulano é um perdido. Que a gente não faça isso em hipótese alguma. Que sejamos cautelosos, né, com todos, mas sempre com essa visão de que, a qualquer momento, a estrada de Damasco pode surgir para qualquer um de nós. E na página 214, o André Luiz, que está acompanhando agora essa reflexão da Marina, né, junto com o obsessor Moreira, o Félix chegou e está fazendo todo um aparato aí, uma avaliação. Então, o André Luiz escreve que quatro horas haviam escoado, modificando-nos a tela de serviço. Olha só, em quatro horas mudou tanta coisa. Muita coisa, exatamente. Mudou muita coisa. É o valor do tempo, né? É, e mostrando que não existe esse negócio. Ah, isso estava escrito. Aí algum desavisado poderia falar, não, estava escrito que a Marita ia acontecer esse acidente. Ela está morrendo fora da hora, da hora do desencarno dela. Não estava no planejamento reencarnatório ela desencarnar. Não estava no planejamento reencarnatório a Marina ser amante do pai e namorar o filho. Não estava, gente. Exatamente. E aí, o André fala, averiguamos que o pedido de Félix não se alicerçava no artifício piedoso, escorada por Telmo, que se lhe insuflava energias, Marita não lhe assimilava a influência com tanta segurança. Sem qualquer propósito de censura, é lícito registrar que faltava entre eles aquela harmonia necessária às crenas das rodas de engrenagem determinada, num plano de sustentação. Telmo, rico de forças, apoiando-a, lembrava um sapato novo e precioso em pé doente. Cedendo lugar ao recém-chegado, que o rendeu pronto, verificou-se de imediato alguma desopressão. Marita ajustou-se mecanicamente aos cuidados que Moreira lhe oferecia. Ainda assim, a peritonite instalava-se dominante. Quem é Telmo? Telmo é um enfermeiro mandado por Félix. Então, vamos ver assim, Telmo era o trabalhador. Seria aquilo que a gente chama do médium preparado para a tarefa, para a tarefa do passe. Mas observa só, o passe não dava o efeito desejado. Por quê? Porque ele tinha um fluido. Marita tinha a necessidade, mas não havia entre eles a chamada sintonia, a chamada conexão fluídica. Então, por isso o trabalho ficava um pouco difícil. Isso é bom para a gente? Porque às vezes a gente vai no centro e fala assim, ah, tomei um passe, vou tomar o passe com o médium tal. Que é uma beleza, tudo isso. E aí aquele passe não funciona do jeito que eu esperava. E muitas vezes tomando o passe por aquele outro médium, que às vezes é desconhecido, ou tem uma dificuldade quaisquer, o passe funciona bem. E aí vamos dizer que, na verdade, Moreira, ele tinha, em relação a Marita, ponto de contato. Que era o ponto de contato em relação à sensualidade. Ele gostava também da própria Marita, né? Ele via nela uma forma de rejuvenescimento, né? De alimentação das suas sensações materiais. Então, esse processo todo fazia com que a assimilação fluídica de Marita fosse muito melhor com Moreira, do que com Telmo, que era alguém que vibrava numa faixa superior, que na verdade não era a faixa dela. É só para a gente ter o cuidado. Nem todos os espíritos podem tudo. Quando a gente estuda, no livro dos médios, a questão da manifestação física, a teoria das manifestações físicas, Os espíritos usam uma expressão muito interessante, que é o espírito do ofício. Quem é o espírito do ofício? É aquele que sabe fazer, ele faz. Nem sempre ele tem a teoria daquilo, mas ele faz e funciona. Então, a gente poderia olhar aqui Moreira como o espírito do ofício, né? E Telmo é alguém que sabe, tem a competência, mas naquele momento não funciona, não é? É isso aí. Aumentar o mal-estar A filha de Aracélia gemia sob a atenção atribulada de Cláudio, que a observava, azar rodado de sofrimento íntimo. Entretanto, agora, o ex-vampirizador do Flamengo encontrava enorme diferença. Acicatada pelos padecimentos físicos, Marita não dispunha de facilidades para pensar, senão nas próprias dores. Contudida, suarenta, amarfanhada. E o martírio corporal que lhe transfundia todos os impulsos, num gemido que não conseguia articular, provocava em Moreira unicamente simpatia e compaixão. E aí a gente está vendo, né, nesse finalzinho, né, o próprio sentimento de Moreira mudando. Porque, em princípio, ele queria o quê? Que ela vivesse, estivesse bem, né? Porque ela é uma presa para a satisfação da sua sensualidade. Nesse momento em que ela vê, ele vê, que ela está com dificuldade, porque no primeiro momento ela acusa a irmã. No primeiro momento ela ainda tem, ainda está jogando de fora. Mas na medida que a dor aumenta ela vai ficando de dentro, né? Então, na verdade, ela já mudou a faixa mental. Na medida que ela muda a faixa mental, ele não consegue... Ele muda também, já que ele está ligado, ele estabelece uma sintonia com ela, ele muda também a faixa de interesse de relação a ela. E aí aquilo que era desejo passa a ser compaixão. É fantástico, né, Beli? Mostrando as possibilidades de mudança. Exato. Que nós nascemos para evoluir. Que o objetivo da reencarnação é a evolução. Então, agora nós vamos entrar no capítulo 5 da segunda parte. O André Luiz fala. No entardecer do dia imediato, enquanto seguíamos de perto, a crescente renovação íntima de Cláudio... Olha que coisa interessante. Ele bota crescente renovação íntima, porque é crescente mesmo, né? Exato. E até aqui, quem é que mudou até aqui? O Moreira e o Cláudio. Exatamente, são os dois, né? Exatamente. Então, acompanhando de perto essa crescente renovação íntima de Cláudio, que, por algumas vezes, já conseguiram se entender com Agostinho, adquirindo mais amplos recursos de cultura espírita. A filha de Aracélia repousava sob o patrocínio de Moreira, que se reconfortava ao identificar o resultado compensador do próprio esforço. Agora, que interessante, né? O contato que ele passou a ter com a doutrina, com a cultura espírita, né? O Agostinho ali na visita, isso é uma coisa muito importante, né? O quanto a visita, ela pode mudar um aspecto em termos da presença, né? E ela estava mais calma, por quê? Com certeza ela observava alguma coisa em relação ao pai, né? É verdade. Olha, nós lá no abrigo, nós ganhamos um ônibus, né? Então, nós ganhamos uma verba para comprar um ônibus. Então, nós saímos em busca de comprar ônibus. E é tão interessante que nos lugares que a gente ia, primeiro era assim, né? Ia eu e mais sempre mais um diretor. Aí nós chegávamos e falávamos, olha, nós somos espíritas, kardecistas. A gente só botava a palavra kardecista... Para ter um entendimento, né? Isso, para aquela pessoa entender do que eu estava falando. E aí eu falava do abrigo, e depois é que eu falava sobre... Você tem um ônibus para a gente vender? E era interessante que, em todos os casos, sem exceção, não foram dois nem três, foram vários. Nós ficamos, assim, em torno de uma hora falando sobre doutrina espírita, sobre abrigo, sobre caridade, para depois falar o nosso objetivo. E nós recebemos... E ficamos amigos por onde nós passamos, de vendedores, de donos das empresas e tal. E nós recebemos dois, assim, duas mensagens, dois whatsapps, assim, muito interessantes, das pessoas terem, agradecendo. Um até falou assim, olha, embora não fechamos negócio, mas eu quero agradecer por ter ouvido de vocês tanta coisa bacana. Olha que interessante, né? É o aproveitamento da oportunidade, não é isso? Isso, exatamente. E às vezes uma pessoa dessa, como o Cláudio aqui, faz muito mais mudança significativa nesse momento do que muitos de nós que já estudamos. Exatamente. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não ficar apenas acadêmicos da doutrina espírita. Sabedores do conhecimento da doutrina espírita. Porque, olha só, gente, a mudança que o Cláudio fez aqui, com uma leitura, o que que nós, com tantos cursos, já mudamos? Com tantos anos, com o curso, tudo isso, né? A gente está movimentando isso. O que que nós já mudamos depois de ler, estudar, tomar tanto... Olha, ele nunca foi na casa espírita. Ele apenas leu trechos do Evangelho. Apenas isso. E ele fez uma mudança significativa. E nós? Quem somos nós? Depois de tantos estudos, passos, trabalhos sociais, casa espírita, divulgação, o que que, de fato, nós podemos constatar a nossa mudança? Bom, André Luiz fala que ele mesmo, agora, compreendia que a moça se lhe afinava com mais segurança ao apoio fluídico e regozijava-se com isso. Porque, na verdade, é o costume ali, né? A providência divina abençoava o lavrador bizonho, propiciando-lhe a aventura de contemplar os grelos promissores das primeiras sementes do bem que se plantavam. Então, a gente vê aqui como é que a providência divina trabalha a autoestima, não é? Porque, naquele momento, ele está vendo que ele está fazendo o bem sem sair da posição dele, né? Quer dizer, sendo ele mesmo, do jeito que ele é, ele consegue fazer o bem e ele está vendo os resultados, né? Quer dizer, ele vê o resultado compensador do próprio esforço. Isso é uma coisa, assim, muito boa, interessante. Se algo distante do posto, durante alguns minutos, a jovem, cujo corpo espiritual se revestia de inexprimível suscetibilidade, em vista do desgaste físico, passava a gemer, denotando sofrimento agravado para calar-se em súbita acalmia, tão logo o sustentador retomasse a posição. Moreira sentia-se útil com o colher. Ah, que lindo, né? É lindo, lindo mesmo. Gente, se sentindo útil. É, é isso que é a questão, né? Ontem, no programa gravado, nós estávamos no estudo de aniversário do Gepela, né? Que é o Grêmio de Propaganda Espírita, Luz e Amor. É uma casa em Bangu, lá na Silva Cardoso, que estava fazendo 118 anos. E eles fazem uma semana linda de aniversário. E aí a gente colocava isso num determinado momento que tinha, na ambientação, tinham dois companheiros queridos, né? Cantando ao violão. E num determinado momento foi cantada a música de Carlinhos Jesus, Santa Casa Santa. E a gente se emociona muito quando ele fala que ali se cura as velhas feridas, né? Foi nessa Casa de Amor que a gente encontrou isso. Por quê, meus amigos? A Casa Espírita é um ponto de utilidade. Nisso resgata a autoestima. Muita vida te resgata a autoestima numa vassoura. Pegando uma vassoura. Dando uma informação a alguém. Acalmando uma criança que está chorando, né? Abraçando alguém. Então, essa possibilidade que a Casa Espírita nos dá de nos sentirmos úteis é que é o ponto de partida para a nossa renovação. A gente precisa estar atento a esse movimento todo que a Casa Espírita faz e é obrigação para nós que já estamos conseguindo vencer velhos traumas, cicatrizar algumas feridas, oferecermos ao outro a mesma benção que a gente recebeu. Não é, Berenice? É isso aí. Muito bom. E aí, ele continua aqui falando, né? É... A providência... É isso. Não. O Reira sentia esse último. Encontrava motivos para conversar conosco permutando impressões. Solicitava esclarecimentos a fim de entrar em processos mais eficazes de auxílio. Adquirira interesse para o trabalho. Isso aqui é uma coisa muito interessante porque, por exemplo, lá no abrigo, qual é uma das coisas que a gente faz? A gente trabalha o tempo inteiro para despertar o interesse para o trabalho. Isso. Das crianças, das mães, de todos. É tanto que a gente fala que a família, ela precisa ser... alguém tem que ser voluntário no abrigo. Porque quando a gente desenvolve esse interesse para o trabalho, a mente começa a trabalhar. Isso. E o trabalho tem lógica, tem raciocínio. Então, a pessoa vai mudando aquele padrão dela e aí entra no padrão de utilidade. Exato. Começa a ter o gosto pela tarefa. Então, por exemplo, lá nós temos o projeto que se chama Projeto Allan Kardec Construindo o Futuro que são com as crianças. Então, tem as... O projeto são várias oficinas. Tem as oficinas obrigatórias e tem as eletivas. As obrigatórias, evangelização e a parte do dever de casa, desse estudo dirigido que a gente faz. Essas duas são obrigatórias. E as eletivas são artes, culinária, dança, esporte. Então, são todas essas. E também tem a eletiva do voluntário. E é tão interessante como eles se candidatam. E aí a gente fez de uma forma que a gente bota empecilho. Exato. Porque a gente dificulta. Mas para fazer esporte é só querer. Agora, para ser voluntário, não. Tem alguns requisitos. E aí, menina, eles ficam querendo... Estimulado. Porque aí, quando a criatura consegue, ela vê como uma conquista e trabalha a autoestima. Puxa, consegui, né? Uma coisa que eu conquisto eu vou fazer o quê? Eu vou agarrar com unhas e dedos para não perder. Exatamente. Eu vou valorizar, não é? Exatamente. E aí a gente fala... São três obrigatórias, na verdade. Que é a evangelização, a do estudo dirigido e a que mexa com terra. Ou na horta ou no horto. E isto é obrigatório. Por quê? Porque nós recebemos a orientação que, quando se mexe na terra, você pode trabalhar Deus. Você transmuta teus fluidos, drena teus fluidos. Você faz um trabalho minucioso. Porque aí, nessa hora também, os adultos que estão juntos, a gente está trabalhando a diversidade. Isso. Exatamente. Por que uma planta... A observação, a sensibilidade, né? É uma coisa que, às vezes, a criatura até não valoriza. A gente desperdiça muito. Por quê? Porque a gente não sabe o trabalho da terra para produzir a simples alface. Exatamente. Tem todo o trabalho, um acompanhamento, né? Então, isso leva à valorização da própria vida. Então, é obrigatório. E é interessante que os miudinhos, né? As crianças de dois anos, eles vão à horta fazer a colheita. E lá é o morro. Então, lá de cima, quando você vê que a gente faz formigas. Formiguinha. São 16 crianças pequenininhas com as mãos cheias. Elas não carregam em cesto. Elas carregam nas mãos as folhas. E a couve é aquela folha na grandona, né? Então, aí eu chamo elas, elas levantam, assim, aí parece um bando de formiguinha. Isso para a criança valorizar a alimentação, ela vê a percepção de Deus, da criação, do nascimento, da fecundação, do trabalho. E ela sabe que todo mundo vai comer aquilo que ela está plantando. Isso, que ela está colhendo, né? Olha a utilidade, né? Ela está se sentindo fazendo parte daquele momento bom, né? Aí, por exemplo, a cozinheira, ela já é treinada para quando essa turminha chegar, ela falar, olha o que que vocês trouxeram hoje, olha o que que vocês fizeram. Todo mundo vai comer só porque vocês trouxeram. Então, aí nesse seguinte, elas, tia, a gente vai trazer o que hoje? Então, você vai despertando o interesse para o trabalho. A alegria de trabalhar, não é? Coisa que muitas das vezes nas casas dos amigos eu percebo que a criança, ela é evitada do trabalho. Ou tem babá, ou o avô, o avô, os adultos fazem tudo. Como se fosse poupar, né? Exatamente. Então, criança, ela tem que ter atividade, ela tem que ser despertada para o interesse do trabalho desde pequenininha. Tem que ser um gosto para ela fazer aquilo ali, né? Então, ou ele continua, que assemelhava-se a um homem que houvesse de balde suspirado muito tempo pela condição de pai e tendo achado uma criança, conseguira com ela ocupar o vazio do coração. Olha, interessante. Cláudio, a seu turno, não se circunscrevia à própria transformação. Desdobrava-se por dispensar à filha todo o carinho e toda a assistência de que se via capaz. E é interessante que o sentimento dos dois mudou, né? O sentimento de sensualidade foi para um sentimento de paternidade, porque o Moreira está olhando também agora como filha e Cláudio também, não é? Exatamente. Então, gente, duas pestes, uma encarnada e uma desencarnada, que agora se transformaram em duas pessoas, dois seres dignos, querendo mudar sinceramente. Exato. O médico amigo trouxera pela manhã um neurologista. Falou-se em modificação do tratamento e na consequente internação da menina numa casa de saúde em Botafogo. Entretanto, a peritonite desaconselhava a mudança rápida. Por essa razão, concordou-se na aplicação maciça de antibióticos até que a melhora esperada autorizasse a medida. Então, a gente está vendo aí a moratórezinha dela, né? Porque, olha só, isso tudo não há um mal que não traga um bem. Embora nada disso estivesse no planejamento, mas o mal que aconteceu, essa dor dela, os espíritos também estão ajudando a mudança de todos. Então, prolongar essa doença dela, prolongar esse mal-estar dela, também vai ser bom para sedimentar esses sentimentos nessas pessoas. E até da autonomia, porque esse parágrafo seguinte, que a gente vai parar de falar, né? Que o pai não regateava cuidado, nem desencorajava qualquer providência. Tendente a socorrê-la, custasse que custasse. Lembra que a dona Márcia falou? A gente já está com gasto demais, tudo isso, né? A primeira coisa que ela falava. A primeira coisa. Então, nessa hora, com certeza, o Cláudio também está tendo desprendimento do valor material. Quer dizer, a vida está sendo mais importante. Quanta coisa boa aconteceu. E aí, meus amigos, vamos pensar. Vamos pensar o quanto está junto a um doente, nosso ou não, ele pode mudar a nossa vida. Se a gente seguir as orientações de vê-lo e nos vermos como espíritos imortais. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.